Olá, seres gratos! Vamos para mais um devocional aqui do canal Seja Grato Sim, na semana Lições de Davi Segundo o Coração de Deus. Para quem está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou a Gaia, sou o terapeuta de expansão da consciência, e eu estou aqui para te ajudar a fortalecer a sua fé e se reconectar com a fonte divina que habita dentro de você. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido para que você se inscreva e ative o sininho, porque assim você recebe as notificações de vídeos novos. E já aproveita, deixe um curtir nesse vídeo e no final, se fez sentido para você, deixe um comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? E o nosso devocional deste sábado é sobre o cuidado de Deus nos momentos difíceis. E o versículo que eu vou trazer para vocês está no livro de Salmos 23, versículo 1, que ele é muito conhecido, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, Davi, ele conhecia intimamente o papel de um pastor, pois ele mesmo havia cuidado de ovelhas por muitos anos. Ele sabia que o pastor era responsável por guiar, proteger e suprir todas as necessidades do seu rebanho. Por isso, ao comparar Deus com o pastor, Davi estava expressando a sua confiança total no cuidado e na provisão de Deus, mesmo nos momentos ou nas situações mais difíceis. Ele entendeu que sob a proteção de Deus, ele nunca estaria desamparado, ele nunca estaria desprovido de ajuda. E nós também podemos ter essa confiança em Deus. Quando enfrentamos momentos difíceis, com desafios, incertezas, é fácil sentirmos que estamos sozinhos. No entanto, assim como o pastor nunca abandona suas ovelhas, Deus também nunca nos deixa. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele nos guia por caminhos seguros e nos protege do mal. Mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, podemos descansar no fato de que o Senhor está sempre conosco, suprindo todas as nossas necessidades e nos guiando em direção a um futuro de esperança. Confiar no cuidado de Deus, principalmente nos momentos difíceis, é saber que Ele está no controle. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, Deus está no controle. Deus é o nosso pastor fiel. E em seu amor, Ele sempre proverá o que precisamos no momento certo. Então este devocional nos lembra que Deus é o nosso pastor. Aquele que cuida de nós em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis. E assim como Davi, nós podemos confiar que, sob o cuidado de Deus, nunca, nunca estaremos desamparados ou desprovidos do que precisamos. Mesmo quando enfrentamos situações sombrias ou desafiadoras, podemos descansar na certeza de que Deus está presente, cuidando de cada um de nós, guiando nossos passos e nos suprindo com tudo o que necessitamos. Hoje, entregue suas preocupações e desafios nas mãos de Deus, confiando que Ele é o seu pastor e que Ele suprirá todas as suas necessidades. Permita que essa verdade guie suas ações e pensamentos ao longo do seu dia. Agora feche seus olhos e vamos para a nossa oração. Senhor, obrigada por ser o meu pastor, por cuidar de mim em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis. Ajuda-me a confiar que nada me faltará, pois Tu estás sempre ao meu lado, suprindo todas as minhas necessidades. Mesmo quando não entendo o que está acontecendo, eu sei que posso descansar em Ti, porque Tu estás no controle. Guia-me pelos Teus caminhos e renova a minha confiança no Teu cuidado. Está feito, está feito, está feito. E assim é. Gente, finalizo por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro.